Nessa segunda-feira foi aprovado aqui em Criciúma um projeto de lei pela Câmara de Vereadores que fala sobre a transparência na fila da vacinação contra a Covid-19. Esse projeto de lei é de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Eu vou conversar agora com ela que vai explicar o que isso significa, como que isso vai impactar para todos os cidadãos, na verdade, saber as informações da vacinação da Covid-19. A gente vem acompanhando a vacinação desde janeiro, quando chegou aqui em Criciúma. Há fila, os grupos prioritários, né, Gi? Então explica para a gente qual a importância desse projeto de lei e como que ele vai se aplicar. Hoje o que a gente tem na fiscalização da fila dessa ordem de vacinação, essa ordem que é construída através do Plano Nacional de Imunização e tem como objetivo não somente cumprir essa ordem de prioridade, mas principalmente por entender que essas pessoas que estão nessas primeiras fases da vacinação são pessoas com maior possibilidade de adoecimento, de letalidade, inclusive em decorrência do Covid. Por isso existe uma ordem que precisa ser respeitada e seguida. Outros municípios têm adaptado e criado projetos de lei muito parecidos ou até de iniciativa do próprio Executivo para garantir essa transparência na fila. Aqui em Criciúma a gente aprovou ontem na Câmara de Vereadores um projeto que garante a transparência na fila, não somente como a Prefeitura vem apresentando até aqui, com dados consolidados e mais genéricos, mas com dados individualizados que garantam essa ordem cronológica da vacina em Criciúma para que as pessoas possam também garantir a agilidade no próprio controle social do SUS, nessa atividade de acompanhar quem é que está sendo vacinado na cidade e garantir que a gente não tenha tentativas de fraude, coibir essas tentativas de fraude e também garantir essa fiscalização pública que é necessária e o aprimoramento com certeza da transparência que Criciúma tem como objetivo e tem também como ordem aí no caminho. Porque, por exemplo, hoje tem as informações ali no Minha Vacina, são informações gerais de quantas pessoas já foram vacinadas, o número de doses. Nesse caso, que tipo de detalhes serão esses que o pessoal vai poder ter acesso, que vai inibir, por exemplo, que alguém fure a fila, alguém que não é do grupo prioritário seja vacinado, onde que o pessoal vai poder conferir essas informações? O projeto de lei prevê que esses dados, que já vou falar em seguida, sejam publicados no portal da transparência em Criciúma, inclusive para ajudar o próprio Ministério Público, se vir a precisar fazer algum tipo de investigação, algum tipo de critério para poder olhar se está sendo tudo seguido e conforme essa obrigatoriedade do Plano Nacional de Imunização. Os dados que a gente apontou no nosso projeto de lei, ainda que tenhamos feito adaptações conforme a sugestão de outros vereadores, a gente garante nesse projeto de lei que sejam divulgados o dia da vacinação, portanto, a data da vacinação, a idade da pessoa que foi vacinada e também aí o critério de inclusão no plano municipal de imunização para que a gente possa entender por que aquela pessoa, em tal fase, em tal data, com aquela idade, foi vacinada e aí a gente poder garantir que isso seja cumprido. E se houver denúncias, que façam então no portal Minha Vacina, mas essa nossa lei prevê que essa publicação desses dados importantes que garantem a transparência e a fiscalização pública sejam publicados também no portal da Transparência do Município. E a partir de quando que essas informações já vão estar disponíveis aí para o pessoal poder acessar? Esse projeto de lei, ele tem até 45 dias para sanção do prefeito. Caso ele não sançone, a lei volta para a Câmara de Vereadores, a gente derruba ou não a um determinado veto, caso ele entenda necessário derrubar o projeto. Mas se ele entender como necessária e urgente, eu acredito que sim, levando em consideração que o projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, entendemos que o prefeito vai acatar esse projeto. Então até 45 dias ele tem para assinar e essa lei de fato virar uma obrigatoriedade no município e a gente ter no portal da Transparência esses dados tão importantes para a fiscalização pública.